Oi galera do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo muito legal, que é o Desafio do TG. Olha o meu estrangeiro que bonito, é da bailarina, é a mais bonita, é do Capitão América, então já deixa o seu like, se inscreva no canal, e ativa o sininho, de notificação, então vamos, vai mamãe, fala com o desenho. Então gente, esse desafio é o seguinte, eles não sabem qual é o desenho que eu vou falar para eles desenharem, eles vão saber agora, na hora, então o que fizer o desenho mais parecido com o personagem que eu falar, é que vai ganhar, né Tiago? Então, nós vamos ter tempo também para isso, hein? Tempo quantos minutos? 30 segundos para cada desenho. Ah não, 30. 30, 30. Um minuto, um minuto. Não, senão vai ficar muito grande o vídeo. Quando eu falar assim, ó, parou, aí tem que largar o lápis ou a canetinha no lugar, senão vai ser desclassificado, aí levanta e bota a mão para o alto, tá bom? Também a gente vai fazer o desenho com a boca. Isso, a gente vai fazer com a boca depois. Então, vamos lá, hein? Vamos. Deixa o estojo aberto, Mel, se quiser deixar as canetinhas e os lápis do lado de fora, pode. Olha, minha mãe tem lápis e canetinha. Mostra para os amiguinhos, suas canetinhas. E as canetinhas. E as canetinhas e as canetinhas. Vamos. Qual desenho, mamãe? Então, o primeiro desenho é o Bob Esponja. Bob Esponja. Calma aí, então. O que é isso? Valendo. Parou. Mãos para o alto. Gente, olha só o desenho do Thiago. Eles acham que está parecido com o Bob Esponja? Esse aqui é o da Mel. Gente, a Mel fez o olho igualzinho do Bob Esponja, hein? Olha o detalhe do dentinho do Bob Esponja. É o meu dente de leite. Igualzinho. Mas o Bob Esponja não é desse formato aí não, hein? Ah, mas o dela ficou mais parecido, Gui. Ponto para a Mel. Eba! Esse aí, a Mel, vocês são o melhor. O próximo desenho é um Papai Noel. Papai Noel? Papai Noel? Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Mostra aí, Gui, o seu. Papai Noel do Thiago ficou completo. Aqui, mostra o meu. Um Papai Noel da Mel. Deixa eu ver. Olha o Papai Noel. O Papai Noel está com uma cara de malvado. Então, agora eu quero que vocês desenhem um robô. Um robô? Eu sou péssima. Eu sou péssima. Eu sou péssima. Eu sou péssima de... Cinco, quatro, três, dois, um... Caramba! Vamos ver? Vamos ver o desenho do Thiago, gente. É, está um robô meio esquisitinho, né? É. Vamos ver o robô da Mel. O que é isso? Aqui está escrito um robô e um raiozinho. Esse robô está muito estranho, Mel. Olha, entre o seu e do Thiago... O Thiago ganhou! Viu? Ah, vamos lá? Vamos para o próximo? Sim! Sim! Agora! Quem será que vai ganhar? Eu! Já peguei minha bolha. O próximo desenho é o Olaf. Olaf! 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 Ele gosta de verão, meu amor, né? Gosta de verão? Só que ele derreca. Mas ele não é um boneco de neve? Ele gosta de abraços quentinhos. Gosta? Esqueci daquelas bolas. Olha, está acabando, hein? 5, 4, 3, 2, 1... Caminho! Mãos para o alto! Vamos lá. Guigo, vira aí seu desenho. Bota aqui embaixo. Esse aqui é o narizinho dele. Esse aqui ficou meio preto. O Olaf dele está engraçado, né? É, parece que essa daqui é a orelha. Parece um Olaf de uma orelha só, né, filha? Não, é porque ele está assim, ó. Não para lá. Ah, ele está de perfil, né, Thiago? Vamos ver o da Mel agora. Ele também é esse, né? Ele está sentado aqui. Ele está sentado assim. Ó, esse Olaf aí eu vou dar empate. Tá bom? Deu empate, hein? Dois pontos que o Thiago trouxe para mim. Então agora, gente, vocês vão desenhar para mim. Preste atenção. Uma casa que tenha uma árvore e um cachorro. Ih, ah! Não, por hoje o céu que decide, né? Qual é a mais bonita? E a galerinha também. Decide qual é a mais bonita. Decide para as meninas, hein? Tossem para as meninas ou torcem para os meninos? Meninos. E o tempo está acabando. E o tempo está acabando. O tempo. Vira aí para o pessoal de casa ver, Thiago. Põe aqui. Melzinha. Põe aí também. Gente, olha, os dois desenhos estão muito bonitos, hein? Isso é um pássaro ou um cachorro? Um cachorro. O que é esse vermelho? Cadê o focinho do cachorro? Aqui o rabo. Não, e o focinho? O que é o focinho? Cadê o bico dele? O bico? O bico. Aqui, olha, o nariz, a boca. Cadê? Aqui, olha. A boca e os olhos. E os olhos? Caramba! Eu esqueci a orelha. É um cachorro deficiente auditivo, né? Olha, meu cachorrinho, minha casa e minha aula. Eu fiz o sol que estava acabando o tempo. Seu cachorro está de Maria Chiquinha? É porque eu estou de Maria Chiquinha. É porque eu tenho uma. Então, eu não sei quem vai dizer isso. São os nossos amiguinhos. Então, vai lá, Thiago. Faz a sua propaganda aí do seu desenho. Pede aí para o pessoal votar em você. Pessoal, votem em mim. Está mais bonito. Meu cachorro está meio feio. Eu esqueci que... Eu esqueci os detalhes do cachorro. Mas votem nele. Olha, galera. Votem em mim, votem em mim. Aqui é que eu estava tentando fazer aqueles tijolinhos. Ganhadinhas. Olha, o meu tem essa casinha. Essa é ação, a formação da Chaminé. Eu não consegui fazer sofá nem cama. Nem sala. Aí, eu fiz esse cachorrinho. Na verdade, é uma cachorra. Eu fiz esse rabo. Aí, eu fiz essa árvore aqui. É uma... Não é uma árvore. É uma garanjeira. E votem por mim. Então, gente. Vota aí, hein. Agora vamos fazer o desafio da boca. Qual é a casa mais bonita que vocês acharam? A casa... A árvore e o cachorro. Tá? Esse aqui é do Tiago. E aquele ali é da Mel. Então, agora a gente vai... Para o desafio do desenho com a boca. Boca, boca, boca. Boca, boca. Eu sei que eu vou borrar. Chega pra cá, filha. Eu vou, 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 vou. Eu tô pegando uma agulha. Um carro, não. Um carro é muito difícil. Então, agora eles vão desenhar com a boca. É muito difícil, né, gente? Mas eles vão tentar. Eu vou escolher um desenho bem fácil. Eu quero que vocês desenhem pra mim um sol. Um sol sorrindo. Isso. Tiago, para de olhar pra ele e faz o teu. Olha que o sol é mais fácil. Vocês preferem desenhar uma estrela? Não. Então. Eu já sei. O desenho do sol ficou assim, olha. Esse não é sol. Qual é o sol que tá valendo aqui, Tiago? Ah, ó. O sol do Tiago. Os olhos e a boca. Então, os olhos e o seu. O teu tá esquisito, Mel. O teu não tá parecendo um sol, não. Tá parecendo uma barata. Tá parecendo uma barata soridente. Tá? Tá. Olha, quem ganhou esse foi o Tiago. Esse é o Tiago final. Ele não ganhou esse desafio. Ele não ganhou esse. Ele ganhou só do sol. Calma. A gente ainda vai fazer a contagem final. Então, vamos lá, hein? Eu quero aqui comigo o desenho do sol. Tiago ganhou. Mel perdeu. Eu quero aqui comigo o desenho do Olaf. Olaf. Bota aí em cima, Tiago. Cadê, Mel? Então, está 1 a 0, Mel. 1 a 0, né? Agora, Olaf. Deu empate. Então, tá. Não, esse é Mel. Papai Noel. Quem ganhou o Papai Noel? Foi a Mel. Olha só a diferença. O Papai Noel do Tiago foi a Mel. Agora, eu quero aqui a família. Então, o meu está 1 e o Tiago 1. Não, o meu está 2 e o Tiago 2 até agora. Porque o Olaf deu empate. A família do Tiago ficou com a tenda. Ficou faltando 1, o Mel na família. Não, a Mel ficou mais bonitinha com o cabelinho. Olha, tiguti-gustos, gente. A Mel está 2 e o Tiago está muito bem, Tiago. Agora, eu quero o robô. O robô do Tiago ficou mais bonito, gente. A Mel ficou muito esquisito. Né? O robô do esponja dele ficou estranho. A Mel ficou muito bonitinha. A Mel é a vencedora. A Mel é a vencedora. A Mel também ganhei esse. Não, esse não, filha. A Mel é a vencedora dessa partida aqui que a gente fez. Eu vou. E cadê o meu dojão da casa? A Mel está feliz, gente. Olha lá. Porque ela nunca conseguiu ganhar do Tiago, né, Mel? Ela nunca conseguiu ganhar do Tiago. E o dojão da casa? Esse aqui, aqui, pela mamãe, a Mel ganhou. Agora, pelos amiguinhos, a gente vai ver quem vai ganhar a casa. Vou falar aqui pra vocês uma coisa que eu não tinha falado. Quem ganhar nos comentários, quem tiver o maior número de votos, vai ganhar uma caixa de bombom. Amiguinhos, por favor. Vota em mim. Vota em mim. Vota em mim. Até agora, pelo menos, eu ganhei. E a Mel ganhou. Mas se eu ganhar nos comentários, eu ganhar a caixa de bombom. O quê? Se eu ganhar nos comentários, eu ganhar a caixa de bombom. Vai. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho, para você não perder nenhum vídeo novo nosso. Tchau.